Por que que os atletas antigamente entravam naquela condição absurda e hoje em dia não entram mais? Estou ansioso pro vídeo de hoje que vamos ter cruz na cozinha, cara. Vai ser aquele frango propício pro atleta que tá em finalização, que quer entrar seco, muito fibrado, no bar fibrado, naquele modelo. Isso aqui é o tipo de frango que se jogar pro cachorro na rua ele não vai comer, tá melhor ele ficar cheirando. Ah, ele vai cheirar e vai dizer, esse cara tá querendo me enganar. Tem um segredo? Ainda tem um segredinho ainda pra ver. Esse aí é o toque mágico. Vocês não vão acreditar o que que é. Tem que ficar até o final. Vai revelar o segredinho, bichinho. Vai revelar o segredinho. Vai revelar o segredinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fala aí, rapaziada do canal Integral TV. Estou ansioso pro vídeo de hoje que vamos ter cruz na cozinha, cara. Cruz na cozinha, então a coisa vai ser boa. E temos aqui o menino Hércules que está morto de fome. Louco pra comer esse frango. Old School, tá na pele, pai. Só uma vez. Tá na pele. Bom, seja sincero, mas estão com esse frango? Pai, com a forma que eu tô aqui, eu vou matar ele cru. Não é mentira, ele tava olhando ali o frango cru ali com o olhar de desejo. Mano, tava olhando o porro. E aí, Cruz, como é que vai ser a pegada aqui, mano? Vai ser aquele frango Old School mesmo? Vai ser aquele frango propício pro atleta que tá em finalização, que quer entrar seco, glúteo fibrado, lombar fibrado, naquele modelo. Só que assim, eu vou ensinar o passo a passo e você vai ter que ser muito forte e entender que você vai alimentar o teu músculo e vai tirar gordura. Não vai ser uma coisa que vai satisfazer o seu ego e vai te dar prazer. É um negócio que vai dar um prazer lá no palco. Então, fique atento no passo a passo, que é muito importante todas as dicas que eu vou dar pra você. Falando sério. E tem o maior segredo do meu tempero, que eu vou revelar pra vocês hoje, que nunca foi revelado. Dá até medo, hein, mano? Mano, o negócio já começou o seguinte, ô Braguinha, que trouxeram um frango aí, só que o frango tava limpinho, tava muito bonitinho. Os caras falaram, não, não, esse frango, o Cruz já falou, não, esse frango aqui não, velho. Já vai ali na soga ali, já pega um frango lá, aquele de cantoneira, que a mosca tava voando ali. E tem que ser old school, tem que ser o frango old school. Com gordura e caramba quatro. Então, o primeiro passo, o mais importante, é você mostrar pro frango que tem um macho dominando ele. Então você pega e joga ele na pia. Mas bota raiva, tá ligado? Pra esse frango entender que ele vai ter que te dar muito músculo, beleza? Aí você joga o último aqui. E aí você não vai usar nada de aguinha de garrafa, água de filtro, água da torneira mesmo. Dá, joga aqui um pouquinho só pra dar uma lavada no bicho. Tá lavado. Tá lavado. Então, detalhe, eu não lavei a pia, entendeu? Não vai jogar na água fervendo mesmo. Aí você deixa um panelão fervendo. E aí você despeja essa porcaria aqui, ó. Vixe, vai ficar aquele branco não, hein, pai? Aquele pálido. Aí você vai esperar uns 15 minutinhos até levantar uma crosta branca da gordura. E aí eu vou passar pra você o próximo passo. Luiz, deixa eu te perguntar, cara, enquanto não está pronto aqui o nosso frango, mano, conta um pouco dessa história. Esse aqui é a sua alimentação de finalização. Esse frango aqui, você faz desse jeito. Mas eu fiquei... Quando eu iniciei no esporte, eu comecei com um treinador bem old school. Então, onde não podia comer arroz, não podia comer fruta, refrizeiro, molhinho, nada. Era o frango cozido três vezes, batata doce e ovo cozido. Entendeu? Hoje em dia eu passo pros atletas, os últimos sete dias de finalização. Porque é uma coisa meio insustentável pro atleta permanecer tanto tempo comendo um negócio tão ruim. Você pode ver, ó. Tá um minuto, o frango, ele já tá soltando gordura. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu faço o franguinho só na airfryer, naquele jeito Nutella, você vai tá ingerindo muita gordura. Por que que os atletas antigamente entravam naquela condição absurda e hoje em dia não entram mais? Uma das explicações tá aqui. Entendeu? A alimentação. Hoje em dia, gourmetizou muito. A gente come mais... As pessoas comem mais pelo prazer do paladar do que com o que vai nutrir teu músculo. O que que o fisiculturista tem que entender? Que você tem que alimentar o teu músculo. Não interessa se é bom, se é ruim, se eu gosto ou não gosto. Você tem que sempre mentalizar o produto final, que é o produto final lá no palco. Graças a essa dieta que eu fiz no começo da minha carreira, hoje são 10 anos que eu sou fisiculturista, eu consigo me manter super bem condicionado mesmo em off-season. Por quê? Porque extraiu toda a gordura do corpo. Então, se tem um conselho que eu posso dar para os atletas que estão iniciando no esporte hoje, antes de se preocupar com vários fatores, faz um ano comendo esse frango assim, que você vai ter uma resposta e uma evolução no teu físico muito grande. Cala, cala, imagina. Pode tomar comendo nojento, olha. E, mano, todo mundo fazia essa dieta, né? Esse frango branco e batata doce. É. Hoje em dia tem maluco que nem aguenta mais comer frango e batata doce. É, hoje em dia tem atleta que nem come batata doce e frango. Come tilápia, carne vermelha, salmão. Com certeza, a informação, a manipulação dos alimentos, ela chegou, entendeu? No bodybuilding, isso fez com que evoluísse. Só que o aspecto de pele, você só vai conquistar comendo isso aí, olha. Entendeu? Porque, pô, como eu falei, isso vocês vão ver eu cozinhar três vezes o frango. Na terceira vez ainda vai sair gordura. Então, imagina você só jogar esse franguinho na frigideira. Por isso que ele fica saboroso, entendeu? Você não pode comer sabor, você tem que comer para não ter teu músculo. Como eu falei, você tem que mentalizar o produto final no palco. É a mesma coisa o treino. Quanto mais você sofrer no treino, melhor você vai chegar no palco. Então, a dieta é a mesma coisa. Ah, muitos vão dizer, ah, mas não precisa disso. Ah, mas não sei o quê. Aí, é a escolha de cada um. O caminho é ofertado para todos. Quem quer agarra, quem não quer. Não estou eu aqui obrigando o Hércules, obrigando o Magrão, ou obrigando você em casa a seguir. Mas, se eu pudesse dar um conselho para você, testa pelo menos 21 dias para você sentir a diferença que isso vai trazer no teu físico. Daí você vai dizer se o Cruz está falando ou não está falando besteira. Ah, utilizava água destilada, cinco dias. Normalmente, um dia antes de competir, cortava a água, fazia sauna. Entendeu? Eram finalizações bem severas, onde, obviamente, o físico não subia cheio, né? Mas ele subia num nível de condicionamento, assim, muito grande. Porque a fome, ela gera um desespero, entendeu? Por isso que eu digo, o atleta que consegue sobreviver a esse processo sem furar a dieta, ele é um cara que vai suportar tudo na vida dele. Entendeu? Porque é uma guerra. Imagina o teu corpo ficar dizendo o tempo todo, come, come, come. Por que você está fazendo isso comigo? Come, come. Estou lutando para nós. Isso. E você lutando contra isso, entendeu? Porque é como eu digo, as pessoas, elas querem competir contra pessoas. Não, você tem que competir primeiro contra você. Você tem que vencer você todos os dias. Entendeu? E aí você vai chegar no resultado. Se você não consegue ganhar de você... Não vai ganhar de ninguém. Ah, você não conta uns 15 dias. Caramba. E aí vira muito rápido o físico. E aí só a sala. É, e o segredo. Tem um segredo? Ainda tem um segredinho ainda para ver. Tem, é o toque mágico. Vocês não vão acreditar o que é. Nossa, tem que ficar até o final para ver. Tem que ficar até o final. Vai revelar o segredo. Vixe, mano, segredo. Vai revelar o segredo, né? É o primeiro já. O Guarque, você vai dizer se é bom. Você vai comer? Vai ter que comer. Eu como, eu como, eu como. Eu como. Pode ser papo. 150 gramas. Tá bom. Essa é a primeira fervida. Você joga aqui. Deixa a água aqui já. Vamos para aproximar da água. Cuida para não se queimar. Você vai só. Caiu água no cruz, o cruz não sentiu. Aí você vai ligar uma agulha. E aí você vai dar uma lavada, ó. Vai vendo que vai saindo, ó. Ela mesmo já vai soltando a bubarroninha, né? Ó. Gorda. Uma achuchada. Agora. Só apertada. Vai ficar um puto igual a louca. Tira. Tira. Tira a gordurinha dele. Uma carinha, ó. Uma achuchadinha. Uma achuchadinha. Isso aqui é a Ana Maria Braga no posto. Meu Deus, já está ficando no grau, hein? Nossa. No grau de um bojo. Nossa. Tira o cheiro, tira o cheiro. Isso aí daí é fresho com a gordurão, tá ligado? Olha quanta gordura saiu, ó. Tem que fechar aqui, mano. Senão não dá para trancar o cheiro. Vai jogar o cheiro aqui, não. Você vê que como eu apertei ele, ele já soltou gordura mais rápido aqui, ó. Tem a achuchada, pai. A achuchadinha do cruz, ó. E a Tatiada desfiando, só as outras. É. Isso aqui também você pode fazer na panela de pressão, tá ligado? Aí na panela de pressão, quando você faz a última cozida, tira a água, lava ele, fecha e ó. Sai todo desfiado. Sai todo desfiado. Não, observação, sua mãozinha é bem delicada, né? Mostra aí com a rapaziada aí, ó. Tá limpa hoje, tá limpa. Tá limpinha. E aí, eu esqueci de falar. Colocou na bolacha. No dia que você tirava a água, você pegava esse negócio assim, esse frango, e aí você jogava ele no forno, pra dar uma gratinada, tá ligado? Porque ficava seco. Esse tipo de momento seco. Sem água. Sem água? Chiclete. Não, é que ele não fica crocante, né? Só que seco. Aí eu lembro que eu fiz um ano isso. E aí eu fui fazer o primeiro trabalho com o time do Coach Rubens. E aí, tipo, não tinha nada disso. E aí, no meu... Uma noite antes de subir no palco, ele falou assim, agora você vai comer uma refeição livre. Aí eu falei, porra, caralho, eu perdi minha vida inteira aqui. E aí, tipo, ele não vai deixar mentir. A galera pode chamar direto pra ele. E eu liguei pra ele, eu falei, tá, mas como é essa refeição livre? O que é? Quanto é? Como que faz? Ele falou assim, eu não sabe? Eu falei, não. Eu nunca fiz esse sub-papal. E aí foram oito hambúrguês. Na noite antes de subir. E aí, obviamente, que eu subi bem diferente, né? Entendeu? Porque quando eu fazia esse processo, né? Porque subia o menor, eu subi cinco e grande. Foi oito hambúrguês de restaurante ou você preparou? De mac. De mac? É, aqueles pequenininhos. Pode comer. Ó, pode ser mais. Já começou, hein? Ó. Já começou na panela a ficar ali, não sei bem. É, acho que uma crossa, né? Gordura na lateral. É bem delícia, ó. Ó. Desafio, quem fizer essa receita, me marca no Instagram que eu vou repostar. E ainda vou escrever que você é um cara assim. Qual é o nome do frango? Frango doente? Ah. Pode-se dizer que... Tem que dar um nome pro frango. Tem que dar um nome. Desgraçado. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Aí, pessoal. Pra vocês terem noção, isso aqui é uma refeição do Luiz. Parece que o bagulho tá... Sei lá, irmão. Parece que tá... Farinha de arroz e whey, cara. Tem segredo. Eu pensei que era feijão bagulho, tá ligado? Feijão congelado? É. Falei, porra, mas o cara tá comendo feijão agora, gente. Tá bom. Choque térmico. Aí ele já começa a desfiar, né? Aqui ele já tá já no processo de composição, já, né? Aí não dá mais pra dar a chunchada. Dá. A cara é que dá bom. Vou dar a chunchada mesmo. Vou abrir aqui no caldeirão. Cabruxo. A gente tá pronto, hein, Hermes? Tá perfeito. É bom que agora vai ter um segredinho. A gente vai levar a bombar. Cada vez que passa, é um músculo vai hidrar, né? Certeza, ó. Certeza, ó. Se for aqui do jantar, já... É um músculo soltinho. Eu não morri no centro. Eu tenho que comer, vamos lá. Não, vou comer, vamos lá. Tem jejum. Tem jejum. Já pega também 500ml pra casa também. Pra comer, claro. Não, mas é pra você, pô. Você que vai levar pra casa. Você que vai levar pra casa. Isso aqui é o tipo de frango que se jogar pro cachorro na rua, ele não vai comer. Tá melhor ele ficar cheirando só. Não, ele vai cheirar e vai dizer, esse cara tá querendo me enganar. O ralo... Tá limpo o ralo. Eu não quero ver o ralo não, hein, mano. Vou ficar vendo aqui. Tá tudo bem misturado já, pô. Que eu sei o que é. Ficou bom que a água aí já dá uma tancada na bactéria. Tá melhor, ó. Tá bom, tá bom. Minha mão vai hypar na internet, pô. Mãozinha da Kardashian. Mãozinha Kardashian. Agora eu vou mostrar o segredo que nunca foi revelado. Tipo, pra dar aquela... Aquele toque mágico, a gente vai colocar o integramento do creatina. Olha, apura. Apura. Bravo. Olha aí o seu segredo. É, eu sempre fiz assim, né. Deu resultado, né. Porque quando eu comecei, eu tinha 70 quilos, né. Eu cheguei a 138. Segredo da creatina. Segredo da creatina no frango, né, mano. Mão, o cara tá com a dificuldade. A gente pega o... Com esse dedão. Olha o scoopzinho bem pequenininho. O scoop fica pequeno, né, velho. Aí nessa última, como o frango já vai tá mais desfiadinho, você pega um... Um escorredorzinho assim, um safadinho. Você joga assim. Afeita. Pô, mano, mas... Fala pra você, velho, que, mano, dá até vontade de comer esse frango agora, hein, mano. Comecei meio pá, mas agora desfiadinho assim ficou bonito. O que você vai começando a transmitir toda a raiva desse processo no frango, tá ligado? Eu já aproveitei a lava da sua frango, tá ligado? Tem que mostrar pro frango que é um macho que tá dominando ele, caralho. Então é isso aí, galera. Vamos servir os nossos meninos aqui agora com todo carinho e amor, né? Entendeu? Quanto que é o teu... Pra mim... Perfeito, massivo. Vai passar. Tá passando, já. Aí, até passou, ó. Tem nojo? Não, eu tô de boa. Mas se o nojo, o plano é teu. Aí. Onde é 150, né? Quanto que é o teu? Foi 150. Você tem nojo? Não. Por que eu tava querendo tirar a água ali? Não tô nojo não, mano. Então. Sem sal? Sem sal? Não, pode botar um salzinho. Salzinho? Aí, ó. Caralho. Uma grama de alho. Então é isso aí, galera. Segredo revelado. Quem for corajoso, tiver amor ao seu físico e encarar isso aqui, me marca que eu vou estar repostando, hein? Você vai sentir muita diferença. Pode confiar no cruz. Não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. Não tem gosto de nada. Tem proteína e creatina, mais nada. Isso vai fazer você ficar bolado. Vou ver aqui, ó. Às vezes o pior pode ser o melhor, né? Mano, não tô de nada. Não, não. Não tô de nada, irmão. O que tá salvando é o sal. Parece que eu tô comendo papel. Eu juro por Deus, velho. Não tá tão ruim, velho. Não tá ruim. Não, não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim. Eu acho que o melhor tempero é a fome mesmo, viu, bicho? Puta que pariu. Tô dizendo a você, velho. Mano, ó. Tá gosto de água. Eu juro, mano. Juro por Deus, mano. Come de boa, de boa. Tá gosto da água que sobrou, tá ligado? Não, cara. Agora acho que eu tô fazendo cena, velho. Mas daqui a pouco eu tô aqui. Tá bom demais, né? Tá perfeito. O que fazer é o que, irmão? Você vai morder no frango, vai sair na água. Que é a água da mão do cruz. E pode ser o suor dele também, né? Olha, comeu! Vai sobrar nem a migalha do negócio. Vamos lá. Pô, tem que mexer a virar aqui, irmão. Tá. Porra, pra quem te levou a comer hambúrguer, macarrão, Comer isso aí é sacanagem, velho. Irmão, já parabenizei você aqui. Você superou, pai. Parabéns você. Foi uma L e gospe no lixo, velho. Hã? Gospe no lixo. Não é louco, não é louco, né? Tá, vai engolir a nossa chiqueta aqui. Você vai... O magrão tá de chiclete, mano. Ele vai ficar meio amascando aquela merda ali. Nem a água desce, né? Isso é uma desgraça, né? Imagina seis vezes o magrão. Tá igual uns quilos, olha, na bocheira pra depois jogar. Porra. O magrão é foda. E você coloca água. Porquê na Índia, porquê na Índia. Quanto mais água você coloca, pior fica. Fica soltando. É, nojeto. Que pariu. Magrão aprovado. Rapaziada, experimentei aqui o frango old school do Cruz. Tá? Tá aprovado. Porque eu tenho certeza que eu vou ganhar massa muscular. Depois de mandar um treinão. Quero parabenizar, velho, o Hércules aqui, mano. Porque o moleque é faca na caveira. Ele realmente é dark. Mano, o moleque não corre, mano. O cara tá aqui, ó. Aqui, ó. Felizão, ó. Comeu o franguinho, tá? Parabenizar o Cruz aí, mano. Por ele conseguir comer isso aqui 30 dias seguidos. Tá? E obrigado aí pela dica, velho. E o desafio é o que pra rapaziada fazer em casa? Ah, fazer em casa. Me marcar lá. Que eu vou estar recostando, hein? É difícil. Vai ser muito desconfortável. Mas lembro que o crescimento, ele só vem na zona de desconforto. Quando você tá na zona de conforto, você não tá crescendo. Tem mais alguma receita, desculpa, rapaziada, aí? Que a gente possa trazer? A da batata doce? Tem a da batata doce, a da batata inglesa. Cara, aí você não imagina como é. O bater comida pra off-season. Putz, mano. Tem uns negocinhos legais pra fazer. Bater comida eu acho que é o mais sinistro. Você vai estar todos presentes nela. Vou estar todos presentes aí, mano. Comendo aí, ó. Meter o macho, entendeu? Tô que provar aí que eu não fico correndo de nada, não. Tchau. Tchau. Tchau.